Malta, temos 20 minutos para conseguir escolher um outfit natalício para a Rochi, estamos na Primark e o budget é 50€, 50€ com tudo, tipo acessórios, calçado, tudo, 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 portanto vou agora começar as minhas escolhas, wish me luck, e bora lá. Acabei agora de deixar de abrir à porta da loja e estou agora aqui na zona dos sapatos, porque nós vamos fazer um look total, ou seja, tem que ter sapatos, tem que ter acessórios, tem que ter tudo, e eu vou começar pelos sapatos, porque é sempre a minha parte favorita. Acho que vou escolher estes, espero que o meu gosto e que lhe sirva, e a partir daqui iremos construir o nosso look preto e nude, maltenso. Bem, eu acho que vou começar pelos sapatos, mas afinal acho que já não vou começar pelos sapatos, porque Adri está ali na zona dos sapatos, por isso, não sei, Bem, acho que vou começar por uma blusa e ver como é que corre, isto é super difícil, porque eu e Adri temos estilos completamente diferentes. Já escolhi tudo, vou agora ver se eu estou dentro do budget ou não, porque eu acho que estou, tipo, muito em cima. Alô meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago aqui uma convidada especial que é a Driedris! Alô! Ela já tem estado aqui no canal a fazer algumas colaborações, mas tem sido sempre com outras pessoas, curiosamente. E por isso, hoje vimos fazer um desafio que nós sabemos que vocês gostam muito, e nós vimos no canal da Bethany Mota e da Alisha Marie, em que elas basicamente fizeram um desafio com um budget que tinham que respeitar para uma determinada situação. E nós, como andamos as duas assim com o espírito mudando assim mais em baixo... Já, nós não temos nada a sentir o Natal daí. Não, de todo. Decidimos então tentar fazer este vídeo, estes dois vídeos, tipo, para nos puxar para cima só deste mood Natal. E portanto, aquilo que nós fizemos foi fazer um outfit festivo. Agora para as festividades, seja para a noite de Natal, seja... Exatamente. Vocês podem encaixar dependente da festividade que vocês queiram. E temos um budget de 50€. E nestes 50€ já está incluído, tipo, sapatos, acessórios, tudo, tudo, tudo. É tipo, look completo por 50€. E nós, claro, fomos à Primark, não? E tenho uma coisa a dizer. Eu achei a Primark caríssima. Mesmo? Mesmo, cara. Foi muito difícil. Eu não sei se é a Primark que achámos cara em si, ou se foi mesmo pela questão do desafio de ser apenas 50€. É que nós pensamos tipo, ai, é 50€ a Primark, não dá. Exato! Não dá, tipo, imagina, mesmo na Primark que é tudo muito barato, ali tudo parece caríssimo, tipo, nada acontece. Então, eu vou começar por mostrar então o look que eu fiz para a Rochi. Estou muito curiosa. E depois então, o meu look que a Rochi escolheu, depois vai estar então no meu canal. Sim. Portanto, vocês vão lá ver como é que eu me portei, hein? Vão lá ver se eu me portei bem e se fiz um look muito ridrisse. Mas pronto. Vamos lá começar. Bora. Então, queres passar pelo o que? Ah, não sei. Eu estou bem nervosa, quem me beijas. Bem, eu vou começar pelo aquilo que eu acho que faz o look, que são mesmo de sapato. Ok. Então, pronto, eu espero que tu gostes muito destes. Ai, gosto. Eu acho que isto tinha tudo a ver. E, pá, imagina, são simples, mas são tipo, buestos simples, eu acho. Tipo, ficam bem com o momento essa coisa depois também. Ai, gosto. Eu acho que são mesmo. A única coisa que eu se calhar não escolheria era por causa do salto, porque eu gosto sempre de saltos mais grossos. Mas era uma coisa que eu usava super numa festa. Bem, depois vamos para as calças, porque eu quis fazer assim um look. Tipo, eu quero mesmo que este look tenha este cabelo assim. Ah, é? Ok. Rápido cabelo em baixo. Porque vamos usar uns jeans pretos. Ai, gosto. E eu acho que, tipo, estes foram um caso caso tivesse que as calças custaram 20€. Ok. Estamos ali, tipo, já gastei quase o meu budget todo. Exatamente. Foi aquilo que eu também senti. O que vale é que eu arranjei o resto, muito bom. Porque eu acho que estas calças, tipo, vão ter que estar muito bem. Mas são super giras. Porque elas têm boa qualidade, eu acho. Ai, são assim com uns rasgazinhos aqui. Tipo, mas não são muito, porque tipo, não vais para uma festa com os olhos todos rotos. Foi o que eu pensei. Mas tem, tipo, um bocadinho de roto, mas de QB. Sim, é um QB casual. Eu gosto. Pronto. E elas são tipo... Passam muitas giras. Não são high rise, que eu sei que tu gostas. Elas têm consumidas, mas tipo, são médio, mas eu acho que ficam bem. Depois, a pechicha. Ai, eu vou. Mostra. Ora então. É esta parte de cima. Que é assim. Tem um grande decote em V. E eu vou... Eu tipo, imagina, o meu objetivo era eu ter encontrado ainda um brulete que eu pôs. Ok. Não havia nem brulete, nem havia budget para o brulete. Ok. Logo. Veja, esta... A blusa é assim, verde, tropa. Que tem estas mangas assim, largas. Pronto, eu achei que era giro. Não sei se a Vashi vai amar. É assim. Eu vou ser sincera. Eu adoro o feitiço da blusa. Mas é muito larga. Mas esse... Não. Esse verde... Não gosto deste. Não é bem... A cor que eu... Não é não gostar. É simplesmente aquela cor que eu nunca escolheria se calhar para uma festa. Pois. Que é que... É tipo aquela cor mais... Não sei. Tinha um budget ainda de 5€ e eu pensei... Eu vou para a caixa. Vou ver o que é que acontece. Se isto dá, se não dá. Vamos ver. Vou rezar para que seja de 5 ao menos de 5. Vou lá a caixa de 10. 3,5€. Cara! De 3,5€. Opa! Não faz outra destas. Não! Eu pensei assim. Meu Deus, Deus está comigo. Obrigada. Obrigada. Desculpa lá. Por 3,5€ eu quero pagar. Fogo! Muito bom. Ai, agora valeu a pena. Tu dá muito a pena. Agora perceba as tuas intenções. Perceba. Depois, eu tinha visto outra mala mas lá está. O budget era muito acima. Então, conjugava com esta. Tu podes usar para tirar cola. Ou se achares que é muito tipo... Tiras estas ceninhas. E podes pôr a tirinha só, não é? E podes fazer... Nem a tirinha. Tipo, podes usar disto tipo como uma clutch. Ah, não. Eu por acaso sempre com ela na mão para trazer para ti. Anda assim para ela assim debaixo do braço. Fica muito a gira. Eu gosto de imenso. Achei muito a gira. E tem este padrão assim. E é tipo, brilhante. Eu acho que a textura vai ficar muito gira ali também com os chapates e assim. É. Mas veja. O verde aí eu acho que joga bem. É verdade. Eu acho que também é uma coisa que está fora da minha zona de conforto. Por isso... Eu acho que vai resultar. E depois, para finalizar todo o look. Tendo em conta que eu quero que a rocha esteja correndo aqui em baixo. São estas argolas. Porque isto é tudo dourado. Eu não sei se eu percebeste. Eu percebi. Os chapates têm petalhos dourados. A mal tem petalhos dourados. E uns brincos de argolas grandes, douradas. Eu tenho um... O que é? Uma fena. Eu sei que tu não podes usar estes tipos de brincos assim. Não, eu tenho umas iguaizinhas e dou-me super bem com elas. Aquilo que acontece é o dourado. Eu não sou... Eu sério. Eu adoro fios dourados. Mas brincos... Eu acho que nunca experimentei uns brincos assim. Douradões. Argolas. Mas a sério. Porque eu trouxe douradas e comecei a fazer tudo em dourados que eu pensei assim. Bem, ela tem fios dourados. Porque eu lembrava-me de dizer que eu tenho... Sim. Os fios dourados eu costumo usar. Agora, brincos mesmo assim, argolas. Não sei, acho que... Não consigo usar acessórios dourados. Eu sempre tratear umas pras, amiga. É como eu. Mas pode ser... Mas eu acho que vai ficar bem. Eu acho que vai ficar um pouco bem. E pronto. Depois daquilo que temos ainda é o resto do chocolate. Eu achei piada porque eu estava super aflita para fazer as compras porque já tinha feito 3 autofitos falhados. E a Tris chega-se. Ai, eu já fiz as minhas compras. Até comprei chocolate. E agora... Eu comprei malteezas e ainda uma ceninha de chocolate que comia enquanto esperava pelas lojas. E depois ainda vamos comer um gelado. Portanto, agora eu vou experimentar para ver como é que fica. E depois vou dar o meu veredicto final. Bem, aqui está o meu look. Vai, Bri, Bri. E o que é que eu tenho a dizer? Primeiro de coisa, as calças são maravilhosas. São super confortáveis. Amei mesmo. E era uma peça que eu teria totalmente no meu armário e que eu utilizaria nestas alturas de festividades. Os sapatos são lindos e maravilhosos. Totalmente perfeitos para uma festa. Gosto imenso de ver no pé. Acho que fica super elegante. A nível da blusa, eu sinto que seria mais para um jantar na empresa. Uma coisa assim um tadinho mais casual. E também me via totalmente a usar isto no dia a dia. Mais do que numa festa assim mais fancy. Mas gosto imenso da camisola. Estou surpreendida. A maldinha também é super gira. E acho que complementa muito bem tudo aquilo que está aqui no look. E as argolas, por incrível que pareça, não me senti assim tão estranha com elas. Até gostei de ver. Pode ser um passo para mim para começar a utilizar mais brincos dourados. Porque realmente gostei muito de ver. E pronto. E no total, de 0 a 10, o valor que eu dou a Adri é de um 8 de 10. E porque assim, é um look que, sabes, eu usava imenso. Juro, eu vim totalmente a usar este look. A única coisa é que se calhar não utilizaria, por exemplo, para o fim de ano. Aham. Mas utilizava, por exemplo, um jantar natal e assim. Ainda bem. Também faz parte das festividades. Boa. E pronto, meus amores. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da participação da Adri, deste desafio porque foi super divertido e super estressante ao mesmo tempo. Façam também, tipo, com a vossa amiga, com a vossa mãe. Ou tem mesmo um exercício, mesmo, tentares comprar um outfit para ti só com 50 euros. Porque às vezes, tipo, eu às vezes para me habilitar, tipo, se eu fosse contabilizar o preço de cada coisa. Por exemplo, porque eu tenho vestidos, tipo, era imenso dinheiro. Exato. Eu acho que é o mesmo dinheiro gastado. Nós compreendemos tanta roupa e não precisamos assim, certo? Então, tipo, começamos a pensar, tipo, nas cenas. Será que é o mesmo preciso? Será que não? Eu acho que também é importante. Sim, e o valor das coisas. Eu, por acaso, sou um bocado mais assim. Sim, eu confesso muito. Eu tenho a minha, a minha dica de se, por exemplo, uma coisa custa 500 euros, eu tenho que usar pelo menos 500 vezes. É a minha dica de 1 euro. Mas, eu, por acaso, eu acho que na roupa é sempre o mais difícil de conseguir controlar. Porque quando tu gostas de uma coisa, depois pensas, ai, me adoro, vou usar muito. E depois não gostas, por isso acaba por ser um exercício giro de vocês também fazerem em casa. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam, obviamente, de visitar o canal da Dri para verem o vídeo que nós fizemos, como é que eu me safei e se a Dri realmente gostou do resultado final, que é o mais importante. Subscrevam, deixem um grande gosto neste vídeo, obviamente, se gostaram. E, é claro, vemos-nos no próximo. Tchau!